Oi, eu sou a Temes, sou estudante de Produção e Política Cultural na Unipampa e sou colaboradora da Semana da Consciência Negra de Aguarão desde 2017, através do PET-PPC e do NEAB Mocinho. Nós estamos adentrando a 12ª Semana da Consciência Negra de Aguarão, infelizmente não como nós gostaríamos por causa da pandemia de Covid-19. Esse 20 de novembro se mostra ainda mais importante nesse momento, pois a pandemia escancarou as desigualdades entre brancos e negros na sociedade brasileira. Que possamos nos engajar ainda mais na luta antirracista e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos e todas. Fica aqui o meu abraço e o meu carinho ao Clube Social Negro 24 de agosto, ao Eleia Xema Início de Xangô e à Escola de Capoeira Ararire Oxóssi, que são as entidades que puxam a Semana da Consciência Negra há tanto tempo, demonstrando como a comunidade negra de Aguarão permanece unida e fortalecida. Grande abraço, e até a próxima.